A lei do programa Mais Médicos foi sancionada nesta sexta-feira. A previsão é contratar 15 mil para o SUS até o final deste ano. O foco de atuação serão as regiões de maior vulnerabilidade, como o interior e as periferias do Brasil. A reportagem é de Beatriz Duarte. Nízia Trindade, ministra da Saúde, destacou que as inscrições para o programa atingiram um número recorde, tanto de profissionais como de municípios. Nós tivemos com o edital de 5.900 vagas, 34 mil médicos inscritos, o que é um recorde de inscrições. Estamos também agora com um novo edital de co-participação com os municípios. Mais de 2.600 municípios aderiram a esse edital, mostrando a importância que tem o Mais Médicos para os prefeitos e, sobretudo, para a sociedade brasileira. Também estão sendo discutidas medidas para promover maior capacitação na formação de profissionais e especialistas da saúde. É o que relata a chefe da pasta. Nós estaremos também trabalhando para que a formação de especialistas, para que o provimento de especialistas seja integrado a essa visão. Queremos um Ministério da Saúde voltado para o Brasil, para o seu futuro, para a profunda realidade de desigualdade. Em discurso, o presidente Lula disse que o Mais Médicos veio para ficar definitivamente no Brasil e que atingirá toda a população, principalmente os mais carentes. Esse ato hoje, ele é, na verdade, a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. O Mais Médico é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde, seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.